Olá gatinhos e gatinhas, eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Boneca e se você já gostou desse vídeo, já pode dar aquele curtir maravilhoso, deixa seu comentário se você não é inscrito, aproveita e já se inscreva, deixa seu comentário acesse aí no YouTube o meu canal secundário, meu canal secundário lá eu danço funk, é a Carol Boneca Doce lá também tá recheado de conteúdos legais pra você, tá bom gatinhos e gatinhas espero que gostem desse vídeo, vamos pra mais um tema aqui no canal no final do vídeo eu vou dar aquele desfile básico e vamos que vamos o tema de hoje é a importância de pensar positivo, o quanto os nossos pensamentos influencia em nossa vida, nossas atividades, nosso trabalho, no nosso dia a dia o importante de você pensar positivo, a sua mente ela comanda tudo né então se você colocar na sua cabeça, sua mente, seu subconsciente que vai dar errado, é 100% que não vai dar certo, sempre pensa assim agora se você colocou na sua mente, seu subconsciente principalmente na nossa mente que vai para o subconsciente se você colocou na sua mente que vai dar certo, é porque vai dar certo gente agora se você pensar negativo, além de atrair coisas negativas vai ser uma coisa negativa, vai dar tudo errado então o importante de você sempre estar pensando positivo é muito importante por quê? Porque se você vai fazer uma prova, por exemplo é uma entrevista de emprego ou o que for gente é muito importante que você pense positivo mesmo você tendo ansioso, porque isso também atrapalha muito então mesmo você é nervoso, ansioso você já pensa assim, vai dar tudo certo você fala também, porque as palavras a gente também tem poder então você fala assim, olha para você mesmo se olha no espelho e fala assim vai dar tudo certo então é muito importante isso eu já vivi muito isso, já pensei muito negativo e atraiu coisas negativas vou dar um exemplo para vocês, tá? ontem mesmo eu estava fazendo uma live né e eu coloquei na minha cabeça que não ia dar certo e não deu então eu quis contar isso para vocês porque é uma coisa muito importante porque já aconteceu comigo várias, diversas vezes quando eu pensei negativo, aconteceu negativo aconteceu coisas negativas, tá? e quando eu pensei positivo ou nem pensei, gente se você não pensar, às vezes até é melhor porque já sai assim no impulso e acaba dando até que certo agora se a gente já ir com pensamento negativo pode ter batata, gente vai dar negativo se você pensar positivo vai dar tudo certo então, gente a partir de hoje se você for fazer qualquer atividade uma entrevista de emprego uma prova o que for, gente antes de você ir até o local ou fazer né já coloca na sua cabeça dias antes ou na hora mesmo você já coloca assim vai dar tudo certo porque vai atrair coisas boas lembrando que sempre o positivo vai andar com o negativo né sempre vai existir isso em nossas vidas, né quando quem nunca, né quem nunca já passou por isso de tudo tá dando certo e de repente do nada acontece uma coisa super desagradável mas assim não desistam porque isso é normal na vida de todos nós o positivo ele sempre anda com o negativo um amigo meu muito especial falou isso pra mim falou assim que eu falei assim nossa tá dando tudo certo mas de repente do nada aconteceu dá tudo errado porque o negativo existe o mais e o menos ele sempre vai andar com o positivo o negativo sempre vai andar com o negativo então não se desespere porque é só esperar esperar não esperar de braços cruzados também não adianta é só você ter calma ir atrás pensar positivo pra ir sim né atrair coisas positivas então vamos a partir de hoje pensar positivo que vai dar tudo certo tá bom gente não se desespere espero que tenham gostado desse tema que tenha servido pra um monte de gente curtam compartilham se você se identifica deixa seu like se você acha que se identifica com alguma outra pessoa compartilha esse vídeo pra outra pessoa tá bom e espero que tenham gostado de mais um tema tá bom gente agora eu vou dar aquele desfile básico espero que tenham gostado um beijo de coração e deixa seu like tchau galerinha e até a próxima